Oi, oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no Instagram, Nossa Casa 160. Meus amores, segunda-feira por aqui e estamos como? Começando o dia, a semana, com um tempinho super chuvoso lá fora, gente, aquele tempinho de preguiça, sabe? Ai, aquela vontade de ficar na cama, não me falta, mas preciso dar uma organizadinha aqui na casa. Já deixei a Mavi na escola, então, gente, preciso fazer render aí esse meu tempo, né? Porque além de cuidar da casa, preciso também trabalhar. Eu tenho aí agora as redes sociais como trabalho, então, gente, preciso, ó, gerar bastante conteúdo, tanto lá pro Instagram, pro Kawaii, aqui pro YouTube, né? Preciso fazer as coisas, preciso dar conta, fazer meu dia render. Então, não tem tempo pra preguiça, não, né? O que que eu vou fazer hoje, gente? Vou colocar a casinha em ordem, né? Porque final de semana, não fiz nada, 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 nada. Só descansei. Fomos almoçar fora, ficamos com a família, o tempo muito, muito, muito gostoso. Então, assim, gente, a casa ficou pra hoje, né? E tá aí, o serviço tá aí, tá me esperando, não fugiu. Então, não tem porquê ficar com aquela neura, aquela coisa também no final de semana. Quando dá, eu sim organizo as coisas, vou tentando ali, né? Manter o equilíbrio, mantendo as coisas no lugar pra não virar aquela bola de neve. Mas também, gente, quando não dá, tá tudo bem, entendeu? A casa, como eu falei, tá aqui, ó, bagunças, entendeu? Tudo jogado. Paciência. A gente coloca agora no lugar. E como o tempinho tá chuvoso, hoje eu não vou lavar roupa. Queria muito lavar roupa, precisava lavar roupa, mas não vai dar, né? Não adianta querer lavar também, porque não vai secar. Então, eu vou dar uma ajeitada lá pra dentro nos quartos, gente. Nem abri os quartos ainda, pra vocês terem noção. Acabei de chegar, olha só, tô até escuro. Acabei de chegar da escolinha da Mavi, deixei ela lá, nem abri a casa ainda, né? E aqui eu vou falar pra vocês, viu? Como tá chovendo, o meu quarto, olha só, a única entrada de ventilação e de luz é aqui, o jardim de inverno. Só que nós não temos todo aqui, olha só, nessa parte de cima. Então, quando chove, o que eu tenho que fazer? Tenho que deixar fechado, aí eu abro só pra entrar a luz, pelo menos, sabe? Aí eu deixo o vidro fechado, porque senão molha aqui. Agora tá uma chuvinha bem fraquinha, né? Então, não molho. Mas, caso comece a apertar um pouquinho mais a chuva, aí eu já tenho que sair correndo pra poder fechar. Aí eu deixo assim, olha só, em tempos chuvosos. É uma das coisas que, assim, vou até acender a luz, que tá meio escuro. É uma das coisas que, assim, nos arrependemos, sabe? De não ter deixado um beiralzinho ali. Porque, assim, né? Às vezes, quando chove, dá pra deixar aberto, igual a janela da sala. Quando chove, dá pra deixar aberto, porque tem lá um beiralzinho. E vou falar que quase que eu tirei esse beiral durante a obra, hein? Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que a arquiteto não deixou. Eu tirou porque eu falei, vai ficar feio, vai ficar feio. Ela não, né? Era precisa, porque quando chove coisa... Eu falei, ai, tá bom, deixa esse beiral aí. E ainda bem que eu escutei, sabe? Ainda bem que eu deixei esse beiral, porque senão seria a mesma coisa. Imagina, lá a sala fica toda fechada, não dá? Então, ainda bem, né, gente? Mas, enfim. Agora aqui, ó, já abri pra pelo menos entrar a luz. Vou fazer o quê? Começar aqui pela área dos quartos. Vou arrumar aqui meu quarto, colocar as coisas pra cima. Vou aspirar, passar um paninho. Fazer uma manutençãozinha nos banheiros aqui. No Damavi também. Aqui, olha só. Gente, a casa tá toda fechada, olha. Precisa dar uma geralzinha aqui, tem roupa pendurada. Vida real, né, gente? Aqui, olha só. Aqui o quartinho dela tá nesse estado, olha só. Roupa eschucada, o colchão tá aqui ainda. Enfim, gente. Bora dar aquela organizada pra poder começar a semana, ó. Bem, né, não? Então, chega de enrolação. Bora lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí gente, eu fico despreocupada com a parte da sala Se inscreva no canal E aí 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 para vocês sentirem mas mesmo ele tendo essa textura não é difícil sabe não é difícil de limpar ele gosto muito sou apaixonada a única coisa que assim eu sempre falo em questão de limpeza é que ele demora um pouquinho mais para secar eu percebo isso e aí mas aí a gente faz as misturinhas né é eu coloco um pouquinho de álcool na água que eu passo o pano então isso ajuda a secar mais rápido né até mesmo porque às vezes eu limpo uma vida em casa tem as cachorras então assim não dá tempo de ficar esperando secar aí eu coloquei um pouquinho de álcool sabe na aguinha ali que a gente vai fazer para poder passar pano ou então até mesmo na hora de lavar essa área da sala aqui é uma área que eu gosto muito de lavar porque é uma área de maior circulação então uma vez por semana cada dez dias eu tô sempre jogando uma aguinha aqui quem me acompanha lá no Instagram sabe disso que eu sou do time das que gostam de jogar água então assim eu coloco um pouquinho de álcool e isso ajuda bastante outra perguntinha também na ele escurece a casa né por ser amadeirado e não gente não escurece confesso que quando assim eu fui escolher um tom amadeirado aqui para casa eu não queria um tom muito escuro porque realmente né acaba escurecendo a casa e para vocês aí né parece que a casa é gigante mas não né pelo menos a área dos quartos ali não é grande então se eu colocasse um piso escuro ia dar a sensação de nesse menor ainda então eu queria criar um amadeirado mas que não fosse escuro e o Betula assim ele tem esse tom mais de bege mas ele parece que não escurece a casa e olha que a nossa casa as paredes aqui elas são no cinzinha se eu não me engano é o crômio da Souvenir e assim não é branco e não dá a sensação de que né é pequeno que tá escuro gosto muito tá não escurece a casa outra perguntinha também muito frequente né que me fazem que é na e já que você escolheu um piso amadeirado porque você não colocou um vinílico não colocou um um laminado aí na sua casa porque tem mais opções de tons né e assim gente não coloquei vinílico e nem o laminado porque eu sabia que eu eu não ia me adaptar sabe por quê porque nós temos três cachorras dentro de casa e o laminado pelo menos ele faz barulho né das patinhas ali até mesmo quando a gente anda de salto ele faz barulho né e assim não daria certo né gente com três cachorras dentro de casa andando o tempo todo não daria certo e assim e o medo também de escapar um xixizinho delas é pela casa é muito muito raro elas fazerem xixi fora do lugar geralmente elas usam o quintal ou então um tapetinho higiênico que fica no banheiro mas a gente é cachorro né pode acontecer de fazer um xixi fora do lugar e aí né se a gente não vê se a gente não tá em casa né não seria legal e também nós temos uma criança que provavelmente no futuro vai derrubar uma água vai derrubar um suco vai derrubar alguma coisa então assim não queremos correr o risco tá em relação a água essas coisas assim a mais tem o o vinílico né que é colado e tá tudo certo eu não quis porque eu fiquei com medo de dar manutenção é a longo prazo eu não conhecia ninguém que tivesse para poder me dar ali contar a experiência então assim preferi não arriscar eu já fui direto para o porcelanato nem considerei o o o vinílico porque eu não conhecia ninguém o laminado não considerei por conta dessas questões que eu falei para vocês então fui direto ali aqui para o porcelanato mesmo que eu sei eu sabia que era alguma coisa que sim ia durar sabe então por isso que a gente não colocou aqui nem o vinílico nem o laminado bom gente eu acho que são essas assim sabe algumas questões sobre o piso aqui que eu sei sempre 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 me perguntam sobre o piso tanto que é eu fui lá na Leroy e eu gravei lá no Instagram fiz uns stories lá falando dos revestimentos aqui de casa deixei salvo nos destaques então se você quer saber quais são os revestimentos que nós usamos aqui em casa esse aqui né o de dentro que você já sabe é o Betula mas tem ali o da área gourmet tem o da garagem tem os revestimentos dos banheiros dá uma passadinha lá no Instagram tá salvo nos destaques porque gente porque sempre tem perguntas sobre revestimento é aqui no canal tem sempre pessoas que falam assim ai tô construindo também inspirando na sua casa me tira essa dúvida me tira tal dúvida então assim já deixei prontinho lá tá bom e conforme como eu falei né conforme for surgindo perguntinhas aqui vou tentar responder ali os comentários se eu não conseguir gente responda aqui em vídeo tá bom conforme eu for lembrando também tá vou finalizar nesse vídeo por aqui porque gente já limpei casa e falei demais né eu acho que nem sei aí quanto tempo deu vamos ver na hora de editar mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui olha minha rotina de começo de semana